que tal amigos sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal galera parece que silvio está muito mas muito perto de chegar a pokemon go hoje hoje saiu a luz como vai ser uma da forma de você evoluir esse silvio e está lembrando galera vamos colocar aqui a tela para gravar lembrando que as evoluções de ivy tem um jeito diferente de evoluir primeiro que todo cada um tem um nome designado que se você trocar esse nome dessa ivy por esse nome ele vai evoluir para uma espécie de sua evolução mas desse jeito você só pode utilizar uma sua vez então por exemplo se você pegar uma ivy e colocar pirro é o nome de pirro você vai ver que aqui já vai sair a evolução de de flareon olha só mas este jeito você só pode utilizar uma sua vez então que acontece aqui eu posso utilizar ainda beleza se você colocar a ivy sparking ele vai evoluir para jolton olha mas desta vez como eu já utilicei vocês vão ver aqui que já não está funcionando está aparecendo aqui leafeon porque eu tenho aqui um um lure musgoso na pokeparada que eu tenho perto aqui de casa então por isso é que ela está acontecendo e já já vou explicar isso vamos voltar aqui e igualmente se você colocar o nome de rainer no ivy vai evoluir para vaporio mas igualmente só uma vez eu já utilicei esse jeito por isso aqui já não está aparecendo de esses dois pokémon se você quiser esses três pokémon essas três evoluções lastimosamente essas são as mais complicadas já que elas são aleatórias então é complicado é complicado você evolui e essa para que ela evolua nesses pokémon também temos a evolução de espéon espéon você precisa colocar o nome de sakura mas igualmente eu já utilize ele caso você já tenha utilizado este jeito você simplesmente pode andar com seu ivy durante 10 quilômetros e ainda tendo essa ivy como ele como como sua companheira você evolui durante o dia que estiver no jogo e ela vai evoluir para uma espéon olha só eu aqui igualmente já estou fazendo já estou caminando com minha ivy eita olha só temos o 1.6 quilômetros falta bastante falta bastante vamos ver aqui também para um brion é mais ou menos parecido o nome de um brion vai ser tam tamão olha vamos ver aqui eu já tenho aqui ele tamão igualmente já utiliza esse jeito então eu não posso utilizar mais vai ser mais ou menos igual que que espéon você vai caminar com sua ivy durante 10 quilômetros e quando o jogo estiver de noite e você continuar com sua ivy como companheira é muito importante se você tirar ela como companheira já não vai valer esse truque você evoluindo durante a noite do jogo ele vai evoluir para um um brion então olha só lembrando que um brion é um excelente pokémon para o pvp olha galera muito muito bom e por último temos a leafeon leafeon o nome é linha linha eu tenho por aqui linha olha só galera este igualmente você pode colocar o nome ou simplesmente na pouca parada você pode colocar um lure musgoso como é que eu tenho aqui do lado e qualquer ivy que você evoluir ficando perto deste lure vai ficar em leafeon olha um jeito fácil 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 e aqui o último seria o gláceon o gláceon que o nome para eles olha igualmente eu já fiz com ele então não tem jeito não tem jeito mas se você é igualmente que gláceon que leafeon mas desta vez você tende precisaria colocar o nome de o lure glacial glacial e pronto todas as ivys que você evoluir perto de um de uma pokestop que tiver um lure glacial vão evoluir para ele não precisa que o lure seja seu se você ver que um amigo seu colocar um lure em algum pokestop você pode ir até lá e utiliza que também vai funcionar e agora sim vejam galera como será que a gente vai conseguir assim bom bueno só se sabe uma uma foi um jeito e esquece jeito e com o nome qual vai ser o nome indicado para silvio vai ser quira galera quira quira olha só se vocês vão ver que aqui olha já aparece a silueta de silvio galera eita eita galera olha só está perto está perto mas que acontece por enquanto não foi liberado galera não foi liberado então se vocês fizeram isto não clique em evoluir porque pode ser que você perda este jeito de evoluir por meio do nome então não façam isso simplesmente já deixem perto também vale 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 pronunciar que isso aqui está sendo só possível em esta atualização em esta atualização em 0205.0 eu acabei de atualizar no android ainda no no ios não está disponível então só aí eu acho que eu acho que eu acho que assim que estiver atualização para todo mundo essa silvio vai estar disponível mas é o que eu acho né só esperar que eu acho que amanhã ou depois de amanhã que estiver disponível para todo mundo a gente vai descobrir isso mas é muito legal muito muito top e é um pokémon que muita gente espera muita muita gente espera espero ter ajudado vocês com esta informação e já sabe galera se você gostou deixa um like e compartilha com seus amigos e se ainda não está inscrito no canal opa se inscreva e ativa o sininho da notificação e se também tem instagram me sigam no meu instagram muito obrigado e fui eu ainda não está inscrito no canal e nem só se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal e não está no canal no canal e não está 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 no canal Obrigado.